A Caverna O foco pega aqui Foca na revista Aê Isso é meu foco Enfim Confira em mim Então a versão 18 e 36 capas diferentes Essa é a Caverna, onde o Luke enfrenta O Vader na Caverna Essa é uma série que vai se passar durante a Era da República Da República, não, da Rebelião no caso E cada uma das séries Desses quadrinhos conta a história de um personagem Nesse no caso vai contar a história Do Vader E aqui Esse almirante Esse governador do setor Está enfrentando um grupo de rebeldes Está numa batalha Enfrentando um grupo de rebeldes E aí está num dilema E o Vader vai lá e acaba com o dilema Bota para ferrar tudo Numa nave muito louca do Vader O Vader sai e põe no dilema E ferra tudo E aí ele é Ele é punido Pelo imperador Ok? Então aqui você vai ver onde o imperador questiona as ações dele Porque o Vader vai lá e ferra tudo Explode tudo Explode tudo Inclusive coisas que eram interessantes Que o governador queria manter E aí o imperador pune ele E fala o seguinte Olha, você vai ter que obedecer E tudo o que ele falar Estritamente o que ele falar Que a gente chama aqui Tudo é letter Escrito e dedido Enfim Eu falei Isso é fazer exatamente o que eu falei Enfim Aí o governador começa a aproveitar E tenta meio que matar o Vader E manda ele para um monte de missões E aí tem uma parte interessante Quer ver? Cadê? Onde está a parte? Tem uma parte que o Vader meio que Ele fica puto com o imperador Aqui ó Bem legal E aí você vê que na verdade Ele não é muito Ele meio odeia se ajoelhar Odeia o imperador e tal Enfim O governador manda ele para um monte De missão louca E no final você tem uma reviravolta Muito interessante Com a questão do Do Vader aprendendo a lição dele E inclusive fazendo exatamente O que foi mandado De uma forma de veras interessante Enfim Esse aqui então é o Age of Rebellion Star Wars Age of Rebellion Darth Vader Ok? Fica assim então gente Curte o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima leitura